Galera, é o seguinte, eu comecei a gravar esse vídeo aqui porque eu tô escutando vozes estranhas dentro da minha casa Exatamente, pra quem não sabe, eu moro aqui na minha casa e a Natália fica muito aqui na minha casa Ela dorme muitos dias aqui na minha casa pra ela poder gravar os vídeos pro Instagram dela e pro canal dela e tudo mais Só que eu tô ouvindo uma voz estranha, uma voz que não é só da minha namorada Tá parecendo, tá parecendo sinceramente uma voz de criança, eu não tô entendendo nada Será que minha namorada chamou alguma criança pra vir aqui em casa? Eu tô comendo até de lá pra sala, sinceramente, eu não faço ideia do que que tá acontecendo Calma, deixa eu ver o que tá acontecendo lá Amor Que isso? Oi, quem é essa criança? Ela se é sua Lívia Que que é isso, meu bem? É a Lívia, eu adotei ela Você adotou? Eu adotei Você adotou uma criança? Aham Mas ela é sua filhada Eu adotei ela Você adotou sua filhada? Sim Ela vai morar aqui com a gente? Tô falando sério? Ah, que bom que ela vai morar Amor, mas ela vai morar mesmo Ei, então a gente vai comer batata frita? Sim Muita batata frita? Amor, mas ela não pode morar aqui não E a mãe dela, a mãe dela vai ficar preocupada A gente vai comer batata frita Fala que você comeu uva Eu comeu uva Você comeu uva? Meu Deus, mas ela é tão linda Amor Oi Chega aqui, posso conversar com você um minutinho? Um minutinho, Olivia Pera aí Você adotou uma criança? Do nada assim você adotou sua filhada? Você tá falando sério? Agora ela vai morar aqui? Ela vai morar aqui pra sempre Amor, aonde ela vai dormir, meu bem? Só tem uma cama E você já dorme na cama Eu durmo lá no sofá Hoje eu dormi na cama porque você deixou Ela vai dormir aonde? Na cama comigo Meu bem, como que a gente vai cuidar de uma criança todos os dias? E o dia que eu tiver que ir pra casa do Renato gravar, por exemplo E você estiver gravando aqui no quarto? Não sei Amor, como assim? Você adotou uma criança? É, ela é bem bonitinha E você colocou um desenho pra ela assistir? Que desenho é esse? Que desenho é esse que você tá assistindo? Do Joãozinho Do Joãozinho Do Joãozinho? Meu Deus Entendi Pelo visto minha namorada adotou uma criança Tem que cuidar, né? Já que adotou Tem que cuidar Eu não sei assim Como que a mãe dela vai deixar isso acontecer Mas tudo bem Você quer levar ela no parquinho? Você quer ir no parquinho? Eu não gostei Eu não gostei Meu Deus Ela animou, ela gostou bastante Vamos no parquinho então Vamos levar o cabelo pra ir no parquinho No primeiro cabelo da Lívia Tem que arrumar o cabelo, gente Da criança Tem que arrumar o cabelo Eu não sabia Amor Amor Você tem certeza que você vai adotar? Meu bem Meu bem, a gente não tem condição pra isso não, meu bem Ah meu Deus do céu Vai, arruma o cabelo Ei Vamos no parquinho O parquinho é legal É legal O parquinho é legal É no escorregador É muito divertido é muito divertido é galera eu acho que eu posso me acostumar com isso uma surpresa né porque alguém trouxe uma criança pra cá e falou que adotou mas vai ser divertido oi é porque gente pelo que eu fiquei sabendo prince é o nome do cachorro dela e aí ela toda hora falou comigo o princípio a dodói ele machucou a patinha doeu a patinha dele como é que vai estar tomando remédio é galera assim a gente já fez um vídeo adotando um neném só que o neném que a gente adotou era um boneco eu fingi que eu sabia cuidar né assim fingir não eu tentei cuidar mas eu sabia que assim era um boneco então não precisava de verdade dessa vez vai ter que ser de verdade tô acreditando que ela adotou a criança sinceramente oi eu não entendi o que você falou chinelo chinelo entendi sim ela falou chinelo que ela quer ir no parquinho precisa de chinelo cadê o chinelo dela aqui fora vamos no parque então vou levar no parquinho e vamos ver se eu sei cuidar de uma criança de verdade dessa vez você já andou de elevador elevado aqui para quem não sabe galera parquinho é aqui no prédio mesmo a gente nem sair de casa não é aqui dentro de casa o parquinho e ela tá querendo ir para quem é é eu acho que não é tão difícil cuidar de uma criança olha ali o parquinho vai lá corre no parquinho é eu falei para correr ela falou para não correr eu acho que não pode correr mesmo não eu já tô começando a não saber cuidar da criança vai lá ali vai brincar aí ó o cavalinho e aí o 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 Ela tá gostando de ficar com a gente Foi uma surpresa pra mim, né Eu acordei de uma criança na minha casa E a Natália simplesmente falou que adotou Agora que tá caindo a minha ficha A Natália adotou uma criança? Isso é de verdade? Meu Deus do céu, adotar uma criança é uma coisa muito séria Caraca, meu Deus, eu tenho que perguntar pra ela Tem que esclarecer isso direito Você tá falando sério que você adotou ela? Não, amor, eu tô brincando Você tá brincando? Lógico, ela veio passar um dia com a gente Você tá falando sério? Eu tava te trolando, até em dia normal eu trolo, hein Meu Deus do céu, eu tava ficando muito preocupado De verdade, eu tava ficando preocupado Achando que a gente ia adotar desse neném lindo Ah, mas então Vamos se divertir, né Já que ela vai ficar um dia só Ela merece um dia de pura diversão Pronto, voltamos pra minha casa Ah, amor, eu juro que eu ia gostar se ela fosse morar aqui Ah, ele vai comer É, menina de nata que ela falou Comida Comida? Você quer comida? O que você quer de comida? O que você quer comer? O que você quer comer? Ah, comer comida, né, meu bem Comida, comida, comida Eu acho que seria até legal, meu bem, se ela fosse morar aqui Não, não estou pedindo Pode ficar tranquila Mas eu juro que eu tava até acostumando É, só que ela tem a casa dela, né Azinha, os papaisinhos dela, né Não, com certeza O papai e a mamãe dela devem amar ela Porque ela é tão linda Olha, ela tá querendo pegar Pega a câmera, começa a gravar você Oi, Taera Fala assim, deixa o like no vídeo do Dindo Foi mais um susto, sabe? Eu achei que realmente ela ia morar aqui Mas pelo visto, não vai não Enfim, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu comecei a gravar porque eu assustei mesmo Achei que ela ia morar aqui de verdade Podia, né? Mas não vai não Então é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like A Natália me trollou do nada de uma hora pra outra Eu aposto que a ideia nem era me trollar Porque eu acordei perguntando quem que era a criança e tudo mais E aí a ideia da Natália nem era me trollar Só que aí quando eu perguntei quem que era essa criança Por que que a filhada dela tava aqui Eu acho que ela teve ideia na hora de me trollar Agora que eu tô pensando Ela consegue me trollar até de uma hora pra outra Eu vou trollar ainda Vai ter volta, galera Deixa o like se você quiser uma volta com a Natália É isso, galera Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta goiaba roxa Comenta goiaba roxa Que eu vou dar coração em todo mundo Que comentar goiaba roxa, fechou? Então é isso, galera Me segue no Instagram também Se você não me segue lá Arroba o Baranay Mariano É nóis Um beijo e tchau 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 Tchau